O que é o Café na Roça? E maiores cooperativas agropecuárias do Estado de Minas Gerais e do Brasil Meu amigo, fico muito feliz de ter a CAPEB agregando valor ao nosso projeto televisivo Vamos conhecer um pouco mais esta bela, linda, especial empresa Que vem trabalhando todos os dias para os seus cooperados Um abraço carinhoso a toda a sua diretoria A todos que envolvem nesse projeto De estar sempre prontos para ajudar o homem do campo Bom Tileone, mais uma vez estamos aqui na CAPEB Em boa esperança Para falar mais uma vez com o nosso amigo Com o nosso parceiro O homem mais bonito da TV Estou falando do meu amigo Nathanael Prazer Nathanael, bom dia Você hoje me pegou desprevenido, né Christian? Ah, mas assim é melhor, a gente mostra beleza natural Beleza, não deu tempo de eu passar um perfuminho Que é ajeitar, o Tileone está pisando a bola comigo Ele quer que eu fique feio na televisão, mas não vai adiantar nada não, viu? Não tem jeito Nathanael, nós estamos hoje aqui chegando já final de ano, Natal, época de presentes E nada melhor do que presentear com coisa de qualidade E qualidade tem que ser produtos CAPEB Nós temos aqui cesta de Natal e cesta de produtos CAPEB É a melhor pedida para presentear Eu queria ganhar um presente desse, né Christian? Quem não queria, né? Então o pessoal aí que está ouvindo a gente aí Que está passando aí Vocês depois vão mostrar aí o trevo de acesso à Boa Esperança, né? O pessoal que estiver passando aí pela rodovia 265 aí Pelo trevo aqui de Boa Esperança Passa aqui na CAPEB Vai conhecer essas lindas cestas aqui Pode acrescentar os produtos CAPEB na cesta, né? É um presentão aí para o pai, para a mãe, para a tia, para o tio, para o vô Eu tenho certeza que vai ficar muito feliz com esses presentes O pessoal da região de perto aqui também Venha conhecer Que vai ficar satisfeito com o presente Nathanael, eu estou sabendo que tem gente vindo de muito longe Para comprar os produtos CAPEB O que é isso, Nathanael? É um marketing, né? A gente, como se diz A gente, como a gente, eu tinha falado do café aquele dia Veio gente já comprar o café aqui com a PEB Através da propaganda que a gente fez Então a gente fica muito feliz com isso A gente sabe que o programa tem uma audiência muito grande Em toda Minas Gerais, né? Como a gente mostrou o Laticínio também Eu tenho certeza que vai aparecer parceiros aí Para vender o nosso queijo aí para o Norte Minas Para Minas Gerais inteirinho aí E o pessoal vem de longe para comprar Pode ter certeza, a pessoa que vier E não gostar do nosso queijo Pode apostar comigo Ele leva o dobro do dinheiro que ele investiu no queijo aqui Que eu tenho certeza que vai aparecer O melhor queijo da região O melhor queijo que ele pode encontrar aí Para essas festas de fim de ano Com o vinho, né? Com a família Não tem nada melhor Eu posso confirmar, né? Você pode O que você come de queijo, hein, rapaz? Tá doido E o detalhe Então o pessoal que vier para adquirir a cesta Nós temos aqui uma cesta de Natal Com vários produtos Que inclusive você encontra aqui Na loja do queijo da Capeb E pode acrescentar também com os produtos da Capeb, né? Isso, a pessoa vê a cesta aí Se a pessoa quiser alterar algum produto da cesta Por produtos da Capeb Fica à vontade, né? Isso aí é só um demonstrativo do que pode ser feito Mas a pessoa pode alterar aí De acordo com o freguês, né? A pessoa pode fazer a cesta dele aí Que é do jeitinho que ele gosta O importante é que a Capeb Mais uma vez Vai levar qualidade E satisfação Para a mesa do consumidor, né? Ah, com certeza A pessoa que leva uma cesta de Natal Com produtos Capeb Eu tenho certeza que vai passar um Natal bem melhor, viu? O café Gema de Minas Abre o jogo e conta os segredos de qualidade, aroma, sabor e rendimento deste conceituado café Feito com grãos de café tipo exportação Produzidos na região de Capelinha Ostenta os selos de pureza e qualidade a bique Tem ainda o selo de responsabilidade empresarial E é presença marcante em mais de 200 cidades mineiras Café Gema de Minas Este sim é o verdadeiro café de Minas Trinta e três, três, cinco, dezesseis, onze, noventa e sete Fábrica de carrinhos de mão Machado Qualidade, excelência e produtos de alta durabilidade Tradição e inovação em produtos com excelente custo-benefício Para adquirir um carrinho de mão Machado Vá a um depósito de material de construção ou agropecuária mais próximo de você Carrinhos de mão Machado Ajudando a construir com qualidade Em Itaúna Telefax 37-3241-2484 Com um novo conceito em turismo O Parque Hotel Pimonte oferece tranquilidade, conforto e lazer para toda a sua família em meio à natureza e à sofisticação São 850 mil metros quadrados de puro lazer e diversão em meio à natureza e uma infraestrutura preparada para atender cada vez melhor nossos hóspedes Venha se divertir, fazer bons negócios, esperamos por você Parque Hotel Pimonte, onde pessoas de sucesso se encontram Você merece um happy hour fantástico com os amigos ou com a família Venha conhecer o restaurante e choperia Sagarana Grill Um ambiente muito agradável e com os melhores tiragostos E sem contar aquele chope estupidamente gelado Restaurante e choperia Sagarana Grill Com rodízio todos os domingos Com mais de 17 tipos de carnes Avenida Joaquim Três Pontas 301 35-3851-1846 Boa Esperança Olha, eu quero lembrar que no próximo dia 29 de dezembro Eu estarei na cidade de Barbacena Fazendo um dos grandes shows e a nossa gravação especial de final de ano Você de Barbacena, você da região Dê um pulinho lá Observatório Vai ser a maior festa que você já viu Com muitas participações Muitos artistas E você é o meu convidado E continua aí o programa Café na Roça Amor verdadeiro Durante esse tempo eu só penso em você Essa paixão é tanta, não consigo te esquecer Lembro dos seus beijos com sabor de mel E daqueles seus carinhos que me levam ao céu Aquele seu jeitinho que é encantador E fica mais bonitinho quando fala de amor Meu bem, essa função foi feita pra você Pensando naqueles momentos de enlouquecer Olhando a sua foto resolvi escrever o amor verdadeiro que sinto por você Meu bem, essa função foi feita pra você Pensando naqueles momentos de enlouquecer Olhando a sua foto resolvi escrever o amor verdadeiro que sinto por você Durante esse tempo eu só penso em você Essa paixão é tanta, não consigo te esquecer Lembro dos seus beijos com sabor de mel E daqueles seus carinhos que me levam ao céu Aquele seu jeitinho que é encantador E fica mais bonitinho quando fala de amor Meu bem, essa função foi feita pra você Pensando naqueles momentos de enlouquecer Olhando a sua foto resolvi escrever o amor verdadeiro que sinto por você Meu bem, essa canção é uma canção Meu bem, essa canção é uma canção Olhando a sua foto resolvi escrever o amor verdadeiro que sinto por você Pensando naqueles momentos de enlouquecer Olhando a sua foto resolvi escrever o amor verdadeiro que sinto por você A energia solar é ecologicamente correta, limpa, inesgotável e gratuita E com o uso dela você ajuda a não sobreaquecer o globo terrestre Colaborando com o meio ambiente e economizando dinheiro Foi pensando nisso que a Ecol oferece o kit de aquecimento solar Contando com os melhores reservatórios térmicos Para obter uma maior eficiência no armazenamento da água aquecida pelos coletores Que possuem corpo em aço inox, isolamento em poliuretano sem CFC Revestimento externo em alumínio liso e pressão de serviço de 5MCA Também podem ser construídos em aço inox Especialmente desenvolvido para regiões litorâneas Reservatórios de volumes maiores Que possuem dimensionamentos específicos De acordo com a necessidade e característica de cada projeto Televendas 37-3241-1111 www.ecolaquecedores.com.br Em Candeias você encontra os produtos da Ecol Na CIMAC, Avenida Pedro Vieira de Azevedo, número 374 No centro Toque frio, sabor irresistível Uma alquimia que vai além de fabricar sorvete É a vontade de fazer sempre melhor A constante preocupação com a qualidade dos produtos E com a excelência no atendimento Fez com que a Toque Frio conquistasse milhares de parceiros Pontos de vendas Parceiros Shop Shop E lojas exclusivas Transformar ingredientes selecionados Em produtos que fazem parte do dia a dia das pessoas É a grande paixão da Toque Frio Toque Frio Sabor irresistível Tomete Leone, estamos hoje na cidade de Oliveira Para falar com um homem Um sonhador Que buscou seus sonhos com unhas e dentes E realizou o sonho de muitos oliverenses Eu estou falando do excelentíssimo prefeito municipal Ronaldo Rezende Ronaldo, bom dia Bom dia, é um prazer estar aqui Junto com toda a equipe Equipe do Chileone É um prazer muito grande Nesse final de mandato De segundo mandato A gente está podendo estar fazendo mais uma prestação de conta Ao povo da nossa terra E evidentemente Eu sei que o programa tem uma audiência muito grande A todos os telespectadores Como é para você Essa sensação Primeiro, como prefeito E segundo, como um homem de coração maravilhoso que você é Pois olha, como prefeito é um sentimento assim Muito bacana Você ter a concepção que você foi útil para a sua terra Quando eu assumi a primeira vez Todo mundo sabe, foi uma eleição atípica Eu ganhei de uma forma meio desconcertante E a gente logo começou a imprimir a marca nossa A marca da saúde Fizemos um trabalho bom na saúde Construímos o nosso PAN Que é o PAN do Atendimento Municipal A Clínica Municipal de Fisioterapia O Centro de Atenção da Mulher e da Criança A mamografia, a ultrassomografia Reformamos e construímos vários PSF Como o do Alto do Sebaixão Como o do Dom Bosco Estamos agora no meio do bairro do Rosário Vai atender o bairro do Rosário e o bairro das Graças Então assim, a saúde para mim foi um compromisso Que eu assumi de uma forma pessoal Quem conhece a minha história sabe Eu fui criado com a minha avó Com a dona Mariana E a minha, eu chamava de mãe E ela ficou 23 anos em cima de uma cama Então logo que eu assumi Eu fiz um compromisso pela saúde Para que a gente pudesse dar uma saúde e qualidade Para o povo virulheira Só para você ter uma ideia Muito antes da Presidenta Dilma Começar a fazer o fornecimento dos remédios gratuitos Para hipertensas e diabéticos Eu já fazia desde 2005 Para 10 mil diabéticos e hipertensos Estão mandando um remédio de graça em casa Inclusive essa ação foi objeto do programa de governo Que a Presidenta resolveu colocar no seu programa de governo Então assim, depois da saúde veio uma reestruturação geral No setor da educação Depois uma reengenharia administrativa na prefeitura Uma nova educação tributária Ano passado eu fechei com 4% de inadimplência do IPTU Isso é recorde Esse ano eu vou fechar com menos de 3% 3% não pagaram o IPTU Quando eu assumi chegava a 60, 70 O ISS, para você ter uma ideia Quando eu assumi era 30 mil reais por mês Hoje são 300 mil reais Nós tivemos uma coragem de executar 9.700 contribuintes Que não pagavam nem IPTU nem ISS E agora no final, antes da campanha eleitoral Eu executei mais 6 mil proprietários de lote Que não dispunham de passeio e muro Você pode andar pela cidade E essa cidade está com uma outra feição As pessoas falam Ah, minha rua está com muito mato Não é a rua É o mato que sai do lote Então, essa educação tributária Realmente nos ajudou muito a fazer as obras Eu fui ao longo da história O prefeito que mais pavimentou Faltam 12 ruas Para o Oliveira ficar 100% pavimentado Nós já estamos 100% de água 100% de esgoto Já dei hora de serviço De 7 milhões de reais Para a construção da estação De tratamento de esgoto O lixão nosso vai desaparecer Nós estamos junto com o Claudio Junto com o Câmara da Mata E junto com o Itaguara Itabcirica Na construção de um aterro sanitário regional Isso vai ficar para o próximo prefeito Evidentemente, não vai dar tempo Então, assim, são muitas coisas Que me deram muito prazer Primeiro, quem me conhece desde menino Sabia que realmente meu sonho era ser prefeito de Oliveira Pelo menos uma vez Fui duas O prefeito mais bem votado da história de Oliveira Com quase 80% No cenário de três candidatos Então, isso tudo renova ainda mais O meu compromisso de, mesmo não sendo prefeito Continuar lutando por Oliveira Continuar trazendo mais empresas Como a Cromber, que revolucionou a área industrial de Oliveira A Cromber chegou a ter 1.400 funcionários Hoje está na faixa de mil Isso mudou de uma forma orgânica A estrutura da cidade Porque a Cromber não pode ser vista só como ela Ela está inserida dentro de um todo Como tem mais dinheiro na praça Mais salário na praça O padeiro vende mais pão, contrata mais A dona da lojinha contrata mais E você vê, se você andar por Oliveira A transformação do visual do nosso comércio Então, assim, isso tudo me dá muito prazer O Parque Municipal João Reis me deu muito prazer É uma obra que foi assim Eu desenhei a obra lá em 2004 Em novembro de 2004 Já eleito prefeito E foi uma construção praticamente diária, sabe? É um negócio muito artesanal Foi uma experiência bacana demais E assim Juntado a isso, aí vem o homem Primeiro a minha satisfação Em ter podido voltar pra Oliveira Eu fiquei fora de Oliveira quase 22 anos Fui secretário de junho de planejamento do Estado Fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado Administração de Recursos Humanos Fui chefe de gabinete da presidência da Câmara O chefe de gabinete da Assembleia Legislativa E por fim eu estava em Brasília Chefe ano, gabinete do ex-ministro da Justiça O deputado Ibrahim Biak Então só o orgulho de você poder Ficar 365 dias hoje Com os meus filhos Que eu tenho hoje uma filha de 22 Uma filha de 23 e um filho de 22 De poder voltar a conviver o dia a dia Com a minha família, com a minha esposa Na minha casa Sem aquela tristeza de hotel Assim, foi um negócio que me deu Como cidadão Voltar a conviver com os meus amigos Com o povo da minha terra Voltar a conhecer mais a realidade Da periferia de Oliveira Do povo de Oliveira de uma forma geral Então isso me deu um prazer muito grande Estou deixando agora o mandato Com muita honra, com muito prazer Cumpriu o meu papel Combati o bom combate Nós estamos no finalzinho Estou trazendo mais uma empresa para a Oliveira Que é a Frazan Que já vai começar em janeiro Com 100 empregos Num método constitutivo Revolucionário Que chama Steel Flame Que nós fizemos uma casa Lá no Parque do Capão De 42 metros quadrados Em 5 horas Com radia pronto Já levantamos Colocamos telha Era só colocar a porta e janela E a pessoa já podia montar Isso vai revolucionar a construção civil Nos países Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas 77 centavos A cada 50 quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial Para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG 24 2255-6414 E 2255-5218 O Café Gema de Minas Abre o jogo E conta os segredos De qualidade Aroma Sabor E rendimento Deste conceituado café Feito com grãos de café Tipo exportação Produzidos na região de Capelinha Ostenta os selos De pureza E qualidade A bique Tem ainda O selo de responsabilidade empresarial E é presença marcante Em mais de 200 cidades mineiras Café Gema de Minas Este sim é o verdadeiro café de Minas 3335-1611-97 Com quase 5 anos de atividades Sob a direção de Ailton Batista Marques E José Luiz Antunes O Centro de Formação de Condutores Avenida Está diretamente ligado A sua performance no mercado Sendo detentor do maior índice de aprovação E habilitação e legislação Nas cidades onde atua Nosso trabalho é pautado nos princípios De ética e honestidade Na prestação de serviços Ao Departamento Estadual de Trânsito De Minas Gerais Esta conduta fez com que o Grupo Avenida Se tornasse referência regional em qualidade Oferecemos serviços de primeira habilitação Renovação e adição de categorias Um abraço meu amigo Um abraço minha amiga Semana que vem eu estou de volta Aqui no Café da Roça E calma aí, calma aí Porque daqui a pouquinho 9h30 tem um Tileone Show De Capelinha Um abraço carinhoso E até a semana que vem Se Deus quiser Nunca imaginei um amor assim Que viesse dos meus sonhos Pra cuidar de mim Pra iluminar Pra me guiar E nos seus braços Me apaixonar Hoje sou feliz E você também Esse amor que nos completa E nos faz tão bem Você é meu chão Meu céu, meu ar Nunca mais solidão Vou pra sempre te amar Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso Ele é tudo, 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 tudo de bom pra mim Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso Ele é tudo, tudo, tudo de bom pra mim Nunca imaginei um amor assim Que viesse dos meus sonhos Pra cuidar de mim Pra iluminar Pra me guiar E nos seus braços me apaixonar Hoje sou feliz Hoje sou feliz E você também Esse amor que nos completa E nos faz tão bem Você é meu chão Meu céu, meu ar Nunca mais solidão Vou pra sempre te amar Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso Ele é tudo, tudo, tudo de bom pra mim Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso Ele é tudo, tudo, tudo de bom pra mim Cola seu corpo no meu Chega pertinho de mim E me beija do jeito que você sabe O nosso amor ninguém bate É como chocolate É gostoso, saboroso